Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou gravar mais um vídeo pra vocês que eu vou fazer 5 dicas pra você ter uma unha grande e forte Bom, eu vou falar 5 dicas como eu já disse, mas antes eu quero dizer pra vocês me seguirem lá no Instagram que eu tô sempre por lá Que é MarqueteLi e eu tô sempre fazendo live por lá, então me acompanhem por lá também E o meu Instagram tá sempre na descrição de todos os vídeos E pelo jeito que eu tô vendo aí, vocês estão esquecendo muito do hashtag sem inscritos dali e dos desafios, gente Então, coloquem lá nos comentários e também vocês podem me mandar as perguntas pelo meu Instagram, tá bom? Então agora, vamos lá começar Bom gente, a primeira dica é você sempre lixar as suas unhas É muito importante você lixar as suas unhas, que aí elas vão ficar muito mais fortes Comigo funcionou e se funcionar com você, coloque aqui embaixo nos comentários, tá bom? Pra mim saber Bom, a segunda dica é você usar luvas pra mexer na água Sabe quando você vai levar louça, lavar roupa e tem que mexer na água? A água, gente, enfraquece muito nossas unhas Então, use sempre uma luva, sabe aquelas luvas amarelas baratinhas? Compra ela, tem que ser novinha, né gente? Porque a luva que você livra na sua casa, você vai lá lavar louça, né? Não é muito bom não A terceira dica é fazer a base com alho e cravo Que é essa base aqui, ó Da Risqué, tá? Pode ser de qualquer marca Eu peguei essa base aqui, normal Tá? Pode ser um esmalte Um super brilho, qualquer coisa E olha só, gente É ótima essa base Eu coloquei alho e cravo aqui dentro E é muito boa essa base A quarta dica é nunca roer as unhas Gente, eu tinha uma mania de roer as unhas por tudo Nossa, tipo, falava que eu vou ir no shopping amanhã Eu já ficava assim, né? E aí eu parei com isso porque, né? É ruim e não dava pra mim ter as unhas grandes Eu vivia com a unha na carne E era horrível E a última dica que é usar lixas, cortadores de unhas Tudo que você usa no pé e na mão também Pra você usar esses materiais assim Pega, compra um cortador de unha Usa só no pé Compra outro cortador e usa só na mão Por causa que a unha do pé Ela tem muita bactéria, assim como a da mão também tem Mas a unha do pé Ela tem muito mais bactéria como a da mão E ela pode prejudicar a unha das suas mãos Ou, é a unha das suas mãos, né? As suas unhas, na verdade, né? E é isso, gente Então, gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like Se inscreve aqui embaixo no canal E muito obrigada pelos 125 inscritos, gente Muito obrigada mesmo Então é isso Um beijão Tchau e até o próximo vídeo Tchau